Olá viajantes e apaixonados por zoológico, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui em Belo Horizonte e vim visitar o Jardim Zoológico aqui para contar tudo para vocês. Então, bora comigo! A entrada foi R$ 6,15, então é um valor bem acessível para todo mundo. Vamos lá! Jardim Zoológico Jardim Zoológico Jardim Zoológico Jardim Zoológico Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto